Saudações pessoal, dando continuidade às aulas de Cinema 4D, estamos falando bastante agora sobre geradores. Nessa aula de geradores que vamos fazer agora, vamos estar falando sobre uma ferramenta bastante interessante, que é a ferramenta Sweep. Nós vamos estar criando a ferramenta, vamos estar indo primeiro na função F2, no top, ou seja, a vista de cima, e vamos estar clicando no sketch, que são linhas livres, como vimos nas aulas passadas. Vamos estar clicando em uma linha aqui, outra aqui, certo? Vamos estar vendo aqui na perspectiva, que ela fica rente ao solo aqui, certo? Feito isso pessoal, vamos estar clicando novamente nos splines, no círculo. Vocês podem ver que eles estão quase que perpendiculares aqui, a ferramenta Sweep, ela funciona sempre em parceria com uma outra ferramenta, ou seja, duas juntas, né? Vamos estar clicando aqui no Sweep, e arrastando o spline e o círculo para o Sweep, com a setinha apontando para baixo, arrastando e ela pode soltar. Ficou essa monstruosidade grande aqui, então vamos diminuir um pouco para ver o resultado que teve. Vocês podem ver que deu como resultado uma corda, um cano, alguma coisa assim. Então, ele juntou no spline do círculo e daquela linha livre, juntando a linha no círculo. Então ficou isso que vocês estão vendo aqui, certo pessoal? E vocês podem estar alterando aqui também o rádios, a rotação, enfim. Uma coisa bem interessante que podemos estar fazendo em vários tipos aqui embaixo. Vamos também fazer um outro tipo agora. Vamos estar clicando de novo no F2, no topo. Linhas livres, certo? Vou fazer um pouquinho mais, uma linha a mais aqui. E vou colocar um outro spline aqui. O N-Site. Vamos ver como é que a gente pode estar criando com o N-Site. Clicando aqui de novo no Sweep e arrastando o spline e o N-Site para o Sweep. Pronto. Clicamos aqui agora, vamos diminuir o tamanho do rádios. Fizemos uma outra figura, certo pessoal? Um pouquinho mais quadrado. Vamos fazer mais uma outra. Vamos, novamente, um F2. No livre. Perspectiva aqui. Vamos agora abrir o F4-Site. Está aqui, pendicular. E vamos colocar a ferramenta Sweep e arrastar os dois para o Sweep. Vamos na F4-Site e vamos estar diminuindo aqui. Vocês podem perceber que já ficou uma coisa bem mais diferente. Ficou como se fosse uma faixa. Uma faixa, um cano, só um pouco mais retorcido. Eu fiz três vezes essa ferramenta para vocês terem, verem como é que faz a assimilação do processo que seria no F2 e depois na perspectiva com o outro spline. Pode ser, vocês podem fazer várias figuras, criar várias formas. É uma coisa bem interessante, vocês podem estar brincando de início e depois fazendo seus projetos com essa ferramenta. E é bastante útil, pessoal. E vocês podem também estar alterando o tamanho, a largura, a espessura. Para cima e para baixo. Certo, pessoal? Criando tipos diferentes aqui embaixo também. Tapésio, hologramo, enfim, bem variado, tá ok? É uma ferramenta simples, não é muita coisa de difícil não. Como nós estamos na parte básica de cinema 4D, é uma coisa que vocês podem ter uma noção bem legal para bolar algum tipo de objeto que vocês queiram fazer aí, tá ok? Por essa aula é só, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!